Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, né, se cuidando, correndo do coronga, né, como eu estou, espero que vocês estejam fazendo o mesmo, para evitar ficar doente, né, e passar para as outras pessoas, né, que vocês são jovens, né, apesar que os jovens morrem também de coronga, né, mas... O perigo mais, maior da pessoas mais velhas, né, por isso que eu estou correndo do coronga, é, nas aulas passadas, né, e fundamentalmente na aula passada, nós começamos a discutir sobre a citologia, né, sobre o estudo das células, sobre os mecanismos que... É, sobre os mecanismos e estruturas que formam as células, como as células, é... quais são as características em comum a todas as células que existem, falamos sobre teoria celular, falamos sobre a estrutura da membrana plasmática, transporta a membrana plasmática, função na estrutura, citoplasmas, organelas citoplasmáticas, estudamos cada uma delas, Falamos sobre a estrutura delas, como funcionam, para que servem, para que não servem, falamos sobre o... Entramos para falar do núcleo das células eucariontes, né, então falei do que compõe o núcleo, então discutimos a estrutura da carioteca, né, comparamos a carioteca com a estrutura da membrana plasmática, vimos as diferenças, é... Discutimos sobre o... É... sobre as estruturas internas, né, a cariolimfa, as estruturas internas do núcleo, né, a cariolimfa, os nucleolos, o... a cromatina, né, o material genético, vamos discutindo um pouco de cada uma dessas coisas, E nas últimas aulas nós nos debruçamos para falar um pouco sobre, discutir sobre o material genético, não na... Nas suas especificidades de... De expressão dos genes, e por aí vai, né, é... Essa... Essa parte... Especificamente genética, né, que não é o que nos interessa agora no primeiro ano, é um assunto mais pra frente no... Ensino médio... Mas falamos bastante sobre esses mecanismos, e falamos... Focamos mais na estrutura do... No entendimento da estrutura do nosso material genético, né, do nosso DNA, então a gente... Lá quando a gente discutiu o ácido nucleico, lá atrás, a gente falou sobre a estrutura dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA, mas aqui a gente tá... Mas da estrutura como... Não da estrutura molecular, que foi o que a gente viu lá quando tava discutindo a parte de... Ácidos nucleicos, né... Aqui a gente foi discutir um pouco da... Da estrutura e da composição, como está ordenado esse DNA no... No núcleo das nossas células. Então, fomos... Fomos... Adentramos, né... Na estrutura... O DNA, ele se estrutura quando a célula não está em divisão celular... Quando ela entra em divisão celular, que ela sofre o processo de condensamento, de condensação... Para formar os cromossomos... E aí mostrei lá que... É... Cada espécie de organismo tem um número de cromossomos, né... Então a gente... É... Viu e estudamos que... O ser humano tem 46 cromossomos... Eu expliquei qual é a estrutura dos cromossomos, né... Falei dos tipos de cromossomos... Metacêntricos... Acrocêntricos... Telocêntricos... Submetacêntricos... Falei lá do centrômetro... Do... Conversei um pouquinho sobre o telômero... É... A gente... Tava até assistindo um dia desse filme na Netflix, né... Que ele deu o The Guardian, né... Com aquela Charles Theron... E aí... O plot do... Do filme, né... Que ele tem uns sujeitos lá que são... Imortais... Na spoiler não, é só o plot, né... Tem a ver... É... Que... Os sujeitos são imortais, né... E... Aí tem uma indústria farmacêutica que... Sabe da existência deles, né... E que é... Isso tem o treino, né... E... Que é o sangue deles e que é... Esses... Esses pais aí... Para eles... Poderem compreender... O mecanismo de... De... A imortalidade deles e... É... E produzir medicamentos... Para que as pessoas vivam mais tempo... E evitar doenças... Por aí vai, né... E aí justamente o... 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 O pontozinho é que a cientista lá... Que trabalha lá nessa indústria farmacêutica... Ela justamente... Ela vai... Ela discute, né... Não... Na verdade não é ela... É o... É o dono, né... Da... Da empresa, né... Falando uma palestra... Para conseguir financiamento para... O grupo empresarial dele de farmácia... E ele vai falar justamente sobre os telômeros, né... Ele... Ele fala... O que é o mecanismo... Que é a chave... Esses processos podem estar nos telômeros... Que é justamente aquela partezinha final dos cromossomos... Que eu falei que é a medida que... A célula vai sofrendo divisão celular... Ela vai perdendo a partezinha desse telômero... Essa partezinha do... Que é a partezinha de cima dos cromossomos... Finais... Não tem genes, né... Mas ele vai perdendo... Quando ele perde completamente o telômero... Aquela célula morre... Porque ela chega no seu envelhecimento final... Então esse filme... Os... Os... Os roteiristas, né... Eles... Eles se... Se pautaram... Especificamente nessa parte... Aí dos telômeros... Para poder tentar explicar o processo de... Imortalidade... E como cessar o envelhecimento... Como eu já tinha discutido com você, né... A ciência já tinha feito... Alguns experimentos com isso... Percebi que quando eles interferiam... Ou seja... Utilizavam substâncias que... É... Impediam a... Que o telômero se desfizesse, né... Na realidade o que acontecia é que as células... Elas começavam a se... Se... Dividir sem parar... E... Se tornavam células cancerígenas, né... Elas não entendiam que quando o telômero não se desfazia... A partezinha, né... Ela entendia que a divisão celular não tinha sido feita... E ela começava a se dividir... Se dividir... Se dividir... Se dividir... Sem parar... E... Por aí vai, né... Então a gente discutiu um pouco dos cromossomos... A estrutura dos cromossomos, né... Os cromossomos homólogos, limpares... Falamos lá do cariótipo... Que é o conjunto de cromossomos de uma espécie... Mostrei o cariótipo da espécie humana... Como a gente pode ler o cariótipo... A diferenciação dos cromossomos autossômicos... Dos cromossomos sexuais... Mostrei como ocorre a determinação do sexo biológico na espécie humana... E na última aula a gente... Pegou um tempo para falar sobre as alterações cromossômicas... O que se chama também de aberrações cromossômicas... Que quando... Existem alterações nos cromossomos... Aí eu vou achar que pode ser... Aquelas alterações numéricas, né... Quando a gente tem alteração no número total de cromossomos da espécie... Para mais ou para menos, né... E também tem as estruturais... Que é quando a gente tem alteração nas estruturas do cromossomo... O cromossomo perde uma partezinha... Ou ele... Substitui com cromossomos que não são seus pares... Alguma estrutura, algum dos braços... E por aí vai, né... Então a gente viu vários tipos de... De alterações cromossônicas... E eu foquei mais nas numéricas, né... Que é a que mais... Que é a que mais... É cobrada na minha provas... Vestibulares, né... Quando vai falar da síndrome de Down... A síndrome de Turner... A síndrome de Kleinfelter... E se vocês tiverem curiosidade de pesquisar... Vocês encontram uma outra síndrome, né... Tem a síndrome do supermacho... Tem... A síndrome da superfêmea... Que é... Que são alterações justamente dos cromossomos sexuais, né... Então a gente concluiu essa parte... E a gente vai para uma outra parte aqui... Que está também dentro do... Ainda estudando citologia, né... Porque a gente ainda está estudando... Estruturas e mecanismos que acontecem na célula... Na... A partir da aula de hoje... Nas próximas aulas... Na aula de hoje... Uma... Duas... Três... Vamos usar... Quatro... Cinco aulas... Talvez... Que dá aqui umas duas semanas... Duas semanas e meia... Mais ou menos... A gente vai entrar em outro processo que ocorre nas células dos seres vivos... Que é a que a gente viu falando muito que... Que é a divisão celular... Então uma vez ou outra eu sempre citava a divisão celular... Quando eu falei lá dos centríolos nas organelas... Eu falei da divisão celular... Eu falei dos cromossomos... Eu fui falar da divisão celular... Eu falei lá dos gametas, né... Dos ovos e dos espermatozoides... Eu falei da divisão celular... Na aula de hoje a gente vai começar a discutir a divisão celular propriamente dita, né... Vamos começar a falar sobre a divisão celular... Sobre os mecanismos que envolvem a divisão celular... É... Então a gente vai entrar especificamente nessa parte... Certo? Então a divisão celular... Ela é um processo... Pelo qual a... As células dos seres vivos... Elas passam invariavelmente em determinado momento... Obviamente que tem células que se dividem mais... E outras células que se dividem menos, né... Então o... Aí vai depender da natureza e da especificidade das células... Células muito específicas... Extremamente especializadas... Elas geralmente se dividem menos... Células que não são tão especializadas... Que não são tão específicas... Elas têm uma capacidade... Geralmente elas têm uma capacidade de se dividir maior, né... É... Então o processo de divisão celular... É um processo em que uma célula... Gera novas células... Ou seja... Geralmente a gente chama essa célula original de célula mãe, né... E ela dá origem a células filhas, né... É... E aí vai depender do tipo de divisão celular, né... É... Que origina duas células filhas... Que são as divisões... As divisões que a gente chama de mitose, né... E também tem outro tipo que uma célula mãe... Ela dá origem a quatro células filhas, né... Ela passa por... Duas divisões celulares seguidas... A primeira forma duas... A segunda forma quatro... É... Então seria outro tipo de divisão celular... Então aqui na biologia... Divisão celular... Na verdade a gente... O termo divisão... É... Que na matemática significa dividir, né... É... Aqui na biologia a divisão significa multiplicar... É um processo de divisão celular... É quando a célula... Ela forma novas células... Ou seja... É um processo em que as células... Elas multiplicam... As suas células, né... Então uma célula... Quando a célula sofre divisão celular... Ela na verdade forma novas células... Ou seja... Ela aumenta o número de células... Então geralmente... É... Passando uma célula... Formando duas... Ou uma célula... Formando quatro células, né... Então esse processo... Ele vai levando, né... E ela sempre vai... É... A divisão celular sempre vai multiplicando... As células... Então uma célula... Por exemplo... Uma célula se divide e forma duas... Depois ela sofre toda divisão celular... Então duas... Quatro... Oito... Dezesseis... Dezesseis... Trezeis... 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 E por aí vai... Ou seja... A divisão celular é um processo de multiplicação celular... É... O processo de formação de novas células... Então quando a gente diz que uma célula se fez... Sofreu... Divisão celular... Significa dizer que ela formou... Divisão celular... Certo? É... E aí os tipos de divisão celular, a gente tem adentro, mais para frente, as especificidades de cada uma de divisões celulares. Mas nos organismos unicelulares, que são os organismos que só tem uma única célula, a divisão celular significa a sua reprodução, do tipo assexuado. Então as bactérias, quando sofrem aquele processo que a gente viu no começo... Estou falando no começo? Que... não lembro se eu falei no começo do ano. Não, foi no segundo ano, não estou confundindo as turmas. Mas eu falei lá no começo do ano que... Eu citei para vocês que os organismos unicelulares, que todo organismo é uma única célula. Então quando esses organismos, que são uma única célula, são formados por uma única célula, como é o caso das bactérias, Quando elas sofrem divisão celular, elas estão se reproduzindo. No caso, se reproduzindo de forma assexuada. Porque não tem a troca de matéria genética, não tem a formação dos gametas, não tem fecundação e por aí vai. Então, para organismos unicelulares, a divisão celular é a sua reprodução. É a sua reprodução, no caso, assexuada. Então a divisão celular é fundamental para os organismos unicelulares, para eles conseguirem se reproduzir. E nos organismos pluricelulares, que são, no nosso caso, o caso das plantas, e alguns tipos de algas, dos fungos, O processo de divisão celular é um processo que é importante porque vai servir para o crescimento desses organismos. Esses organismos podem crescer por multiplicação das células, mas eles também podem crescer por alongamento das células. Mas a divisão celular pode significar o crescimento desses organismos. A divisão celular pode significar a renovação de células desses organismos. Então a célula de um organismo, ela envelhece, como já tenho conversado com vocês. Então uma célula, uma lesão que o organismo sofreu no tecido, sofreu um corte na pele. Então depois daquele corte, cicatriza e desaparece. Por que isso acontece? Porque as células ali da epidérmica e outras estruturas da nossa pele vão sofrendo divisão celular Para substituir aquelas células que foram lesionadas. Então nos organismos unicelulares a divisão celular significa necessariamente a reprodução deles, de forma assexuada. E nos organismos pluricelulares pode significar o crescimento do organismo, A substituição de células unificadas, a renovação de células, ou seja, a substituição de células que envelheceram. Então em um determinado momento da vida, do nosso desenvolvimento, nós fomos lá no processo de fecundação, Quando os ganhamentos dos nossos pais se encontraram, nós fomos uma única célula, que foi o zigoto, E essa célula que deu origem a trilhões de células que formam o nosso corpo. Então essa única célula foi se dividindo, 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 sofrendo processo de diferenciação celular, Que é o processo de que uma célula começa a se modificar e se especializar em algumas funções, E de origem a gente. Então o processo de divisão celular é um processo que é fundamental para a vida. Desde para os organismos unicelulares, para a sua reprodução, até para nós, os organismos pluricelulares, Porque a gente foi uma célula que formou as trilhões de células que compõem o nosso corpo hoje em dia. Então nesse momento nosso corpo já está sofrendo várias divisões... Divisões celulares, né? Nosso corpo seguidas, né? Então as células da nossa pele estão se dividindo para substituir as células velhas, mortas, antigas, dessa parte superficial da nossa pele. As células do tecido dos nossos folículos pilosos que crescem em nossos pelos, Nosso cabelo estão lá sofrendo divisão celular e nosso cabelo vai crescendo, nossas unhas vão crescendo. As células da medula óssea, dos ossos do nosso corpo, estão sofrendo divisão celular Para formar células do nosso sangue, como os glóbulos vermelhos. Então esse processo ele vai acontecendo. E o mecanismo de divisão celular, ele é um mecanismo tão eficiente e específico que Você tem uma célula mãe que vai originar as células filhas e que ela vai formar essas células filhas idênticas a essa célula original. Ou seja, ela vai multiplicar toda a estrutura da célula, ou seja, ela vai dobrar todo o conteúdo celular Para que as novas células, elas sejam completamente idênticas às células que lhe originaram. Então ela vai multiplicar as organelas, o citoplasma, ela vai multiplicar fundamentalmente o DNA, os cromossomos. Para que as novas células tenham os 4 desses cromossomos que a célula original tem. E é por isso que a cromatina, ela se condensa e forma os cromossomos, porque é muito mais simples para a célula de divisão celular Ela conseguir separar os cromossomos individualizados do que a cromatina que ela fica naquela estrutura daquele emaranhado dos filamentos de DNA. Então se não formasse condensação dos cromossomos, muito provavelmente a divisão celular seria mais difícil E a separação do DNA, talvez algumas células ficassem com mais filamentos de DNA do que a outra e seria completamente viável. Então o mecanismo de condensação do cromossomo, ela facilita o processo de separação do conteúdo do núcleo, do DNA Ele facilita com que esses cromossomos consigam ser compartilhados para as células filhas de forma eficiente Ele evita que uma célula termine com mais cromossomos que a outra Que se originou a parte da divisão celular E para a célula se dividir, ela tem toda a reestruturação da sua estrutura interna Então o seu citoesqueleto se desfaz, as estruturas que vão dar a forma, as células vão se desfazer Para permitir que a célula consiga se dividir Depois que acontece o processo de divisão celular, as células filhas reestruturam o seu citoesqueleto As suas estruturas internas, o núcleo se reestrutura para as células voltarem às suas atividades corriqueiras Como eu falei para vocês, nos organismos pluricelulares e multicelulares A divisão celular, ela vai depender do grau de especialidade das células Então eu falei para vocês que células muito especializadas e que tem uma função muito específica Elas geralmente não se dividem ou se dividem muito pouco Então por exemplo, os neurônios, que são as células do sistema nervoso e os músculos Alguns autores dizem que essas células, depois que elas se especializam, que elas se formam, elas não se dividem mais Ou seja, nosso corpo não forma novos neurônios Se você perde os neurônios, eles não se formam novamente Se você perde células musculares, elas não se formam novamente Por isso que uma pessoa tem um infarto, que é um processo em que algumas células do coração da pessoa morrem Parte do tecido morre Aquelas células não se substituem O que é diferente de células menos especializadas como da pele Da pele às vezes você sofre um corte, às vezes um corte mais profundo E ela vai lá depois do tempo cicatriza e fecha, as células substituem Então células muito especializadas como neurônios e músculos Elas não se dividem depois que se formam E células menos especializadas como da pele, por exemplo Elas conseguem se dividir ainda no processo de substituição de células antigas E no mecanismo de cicatrização Mas seria mais ou menos isso Eu já vi alguns estudos que apontavam a formação de novas células De novos neurônios Eu vi, no caso, o estudo era com calango Com aquela lagartichona Era até um estudo que era feito aqui na UFSS E eles tinham indício de que alguns neurônios sofriam de visão celular Formavam novas células Mas que era uma taxa muito pequena Em relação às outras células, por exemplo Então aí Essa informação eu estou trazendo para vocês Porque na maioria do caso vocês vão encontrar essa informação Que células muito especializadas como neurônios e células dos músculos Elas nunca se dividem Mas eu já vi alguns trabalhos científicos que dizem que elas se dividem Mas obviamente elas se dividem muito pouco Que, por exemplo, se você perder muitos neurônios Não tem como substituir Porque a taxa de divisão celular dela é muito baixa É muito pequena Então seria como isso Então Fica essa informação para vocês O que vocês precisam saber Que células que não são tão especializadas Elas se dividem muito Como a da pele As células embrionárias Que formam o embrião Aquelas chamas de células de tronco Embrionárias E as não embrionárias Se dividem muito Célula da pele E outras cartilaginosas Por aí vai Células adiposas Que é a base de gordura Mas células muito especializadas Aí vocês podem ficar com essas informações Porque elas nunca se dividem Ou se dividem muito pouco Aí vocês tem que tomar cuidado Quando vocês falarem Por uma questão de marca X Por exemplo Aí vocês vão lá Tipo, elas nunca Não vai ter uma questão Que vai ter lá A célula Neurônios Sobre de divisão celular e neurônios A Se divide muito P Pouco B Nunca se divide Não Ou vai ter uma coisa ou outra Que aí vai confundir Que só você Se tiver Certo? Bom Vamos botar aqui Então tem essa questão aí A divisão celular Ela faz parte Do que Do que a gente chama De A divisão celular É um dos componentes Do que a gente chama Do ciclo celular Certo? Então O ciclo celular Ele é um período Em que Ele se inicia Quando a célula Ela se forma E se termina Quando ela faz Uma divisão celular Então O ciclo celular Ele vai ter Um momento em que A célula não está Se dividindo Ou está se preparando Para se dividir E O processo de divisão celular Quando Termina a divisão celular É o fim do ciclo celular Então O ciclo celular Ele se inicia Com a célula A formação de uma nova célula O período em que Ela não está se dividindo O período em que Ela está se preparando Para se dividir E A divisão celular Com o termo de divisão celular É o fim do ciclo celular E se inicia Um outro ciclo celular Então O ciclo celular A gente teria Basicamente Esses estruturas aqui A intérfase Que é esse período Que vocês estão vendo Aí em cima Que é o período Em que a célula Não está se dividindo E está se preparando Para se dividir E aqui Representado pela mitose Que poderia ser mitose Ou meiose Seria o período De divisão celular Certo? Então Algumas células Elas passam mais tempo Em divisão celular Do que Não se dividindo Certo? Essas informações Aqui Da prófase Dos tipos Das etapas Da divisão celular A gente vê na próxima aula Não precisa se falar Agora ou não Vamos falar agora Principalmente Do período Da intérfase Então a gente tem Essas duas fases Então os citologistas Que são cientistas Que estudam As células E consequentemente Também alguns Estudam a divisão celular Eles dividem O ciclo celular Nessas duas etapas A divisão celular Propriamente dito E a intérfase A divisão celular Pode ser a mitose Ou a meiose Nesse esquema Que eu trouxe para vocês Ela está representada Como a mitose Então A divisão celular Ela compreende A mitose Que é o momento Que está O núcleo Está se dividindo E a citocinese Que é o processo Que acontece A divisão Do citoplasma Da célula Que vocês podem observar Então A partezinha Da mitose Como eu falei A mitose A gente vai dividir A intérfase celular Na mitose E a meiose E a citocinese Que é a separação Do citoplasma Na próxima aula Como eu vou falar Só de mitose Aí eu falo Bastante Só sobre Esse ponto específico Da Esses detalhes Vamos focar mais Aqui na outra parte Que é a citocinese Então Em geral De forma geral Como eu falei Para vocês A divisão celular Tanto a mitose Quanto a citocinese Ela vai durar Menos de uma hora Nesse esquema Mostrando Que ela dura 30 minutos Que corresponde A 5% Da Da duração Do ciclo celular Total E nos 95% Do tempo Restante A célula Perminece Na intérfase Aí os teologistas Definem Intérfase Como período Entre duas Divisões celulares Consecutivas Vocês podem também Dizer que é o período Em que a célula Não está sofrendo Divisão celular Não tem problema Não É a mesma coisa Então durante a intérfase Os filamentos cromossômicos Ou seja Os filamentos cromossomos Eles permanecem descondensados E distribuídos No interior do núcleo No processo de cromatina Então durante a intérfase A gente tem lá A célula O DNA da gente Que no formato de cromatina Que é aquele Maranhado de cabelo Então é no período da intérfase Que o DNA cromossômico Está em plena atividade Então a cromatina Está lá em atividade Produzindo moléculas De RNA Construções Para a síntese De proteínas Lá nos ribossomos No citoplasma Ou nos ribossomos Que estão lá No reticultoplasmático rugoso Então nesse período De intérfase O DNA está lá Em plena atividade Metabólica Desempenhando suas funções Também é durante a intérfase Que a célula cresce E que moléculas De DNA Dos cromossomos Se duplicam Se preparando Para a próxima divisão celular Então Antes da célula se dividir Por isso que a intérfase É esse período De preparação Para a divisão celular É antes da célula se dividir Que o conteúdo Da célula Vai se multiplicar Ou seja A célula vai aumentar De tamanho As organelas vão Se duplicar O material genético Vai se duplicar Certo A intérfase A gente separa Ela em Em três fases Certo Com base E aí Geralmente Essas fases Elas vão estar Muito relacionadas Com base No período Que os cromossomos Eles se duplicam E subdividem A interfase Em três fases Então a gente geralmente Vai relacionar A intérfase Com o momento Em que os cromossomos Estão Então a gente tem A fase G1 Que é essa fase Que dura mais ou menos Nove horas Que é um período É um período de preparação Que é um período de preparação Da célula Para a duplicação Do seu DNA Do seu DNA cromossômico Então a fase G1 Então a fase G1 É a fase anterior Ao processo de duplicação Do DNA Então o período Em que a célula Está se preparando Para duplicar O seu É Os seus cromossomos A fase S É o período Em que o DNA cromossomo Está sendo duplicado Ou seja Esse período Que demora Em mais ou menos Dez horas É quando a célula Está duplicando Os seus cromossomos Essa fase S E S Significa Vem de síntese Vem de síntese Significa produzir Então a fase S É a fase de síntese Ou seja A fase que tem A produção do DNA Então o DNA Ele se multiplica Na fase S E a fase G2 É a fase que dura Mais ou menos 4,5 horas Que é a fase Anterior ao início Da divisão celular Que Então a fase G2 É a fase que A célula entra Quando ela Depois que ela duplica O seu material genético Assim que o seu material genético É duplicado Ela passa Para essa fase Que a gente chama Da fase G2 Então a sigla S Como eu falei Ela significa síntese Que é produção Que é referente A produção do DNA E as siglas G1 e G2 Elas vem da palavra Em inglês Que é a palavra Gap Gap significa intervalo Então seria G1 seria o intervalo Anterior A síntese de DNA A síntese de DNA E a G2 seria o intervalo Posterior ao início Posterior à divisão celular Então é durante a fase S Que é a quantidade de DNA Do núcleo se duplica Então G1 É o gap É o intervalo interior A síntese S Síntese A fase de síntese de DNA De duplicação do DNA A fase G2 É o gap Ou seja, o intervalo 2 Intervalo que vem depois Da duplicação dos cromossomos Aí aqui tem um gráfico Então A gente teria aqui Então a fase Esse gráfico Então de forma resumida Ele exemplifica isso Então C É o número de cromossomos normais 2C É o cromossomo dobrado E a gente vai observando Isso fase por fase Fase G1 Mesmo número de cromossomos Número normal de cromossomos S Síntese de cromossomos Dobra o número Vai até 2S G2 Está lá com os cromossomos dobrados Na divisão celular Volta ao número de cromossomos Que volta essa Do número de cromossomos É Porque como essa Ela vai formar duas células Cada uma vai pegar A metade do número de cromossomos Que foram dobrados Aí volta para G1 Síntese E por aí vai Então a gente vê Que a maior parte Da divisão celular A célula se apresenta Na fase de interfase E Então vocês precisam Num ciclo Esse gráfico aqui anterior Ele mostra como se fosse Representando Num ciclo De mais ou menos 24 horas Então de 9 a 11 horas Na fase G1 De 8 a 10 horas Na fase S Duplicando De 4 a 5 horas Na fase G2 E 20 minutos De 30 minutos A 1 hora Na divisão celular Propriamente dito Então no início Do desenvolvimento Embrionário Da maioria dos animais Os ciclos celulares São curtos E quase Não crescem Divididos Em ritmo acelerado Para gerar Novas células Do embrião Nesses Nesses períodos A interfase Reduz Reduz praticamente Para a fase S Ou seja A fase G1 E fase G2 Lá no momento Embrionário Elas são bem pequenininhas A interfase É praticamente Só a fase S De duplicação Porque a célula No processo Embrionário Ela está se multiplicando Muito Para formar Novas células E o embrião Se desenvolver Certo E além disso As células embrionárias A fase S É mais curta Que nas células adultas Ou seja Os cromossomos Eles se duplicam Muito rápido Então Em poucas horas A célula Ela se multiplicou Várias vezes A frequência Das divisões celulares Ela vai variar Com o tipo O estado fisiológico De cada uma Das células Como eu falei Para vocês Por exemplo As células Do nosso duodeno Que é o nosso Início Do intestino delgado Que vem logo Depois Do estômago Ela se divide A cada 24 horas Enquanto as células Do nosso esôfago Que é Aqui que sai Da nossa faringe E vai até o estômago Ela se divide Semanalmente Ou seja A cada semana Ela faz uma divisão celular Então a maioria Como eu falei A maioria das células nervosas Musculares adultas Elas nunca se dividem Ou tem taxas Extremamente reduzidas De divisão celular As células do fígado E dos rins Dos pulmões Elas voltam A se dividir Em caso de necessidade Para reconstruir Essas partes Então são órgãos Que tem uma capacidade De regeneração Essas células Que não se dividem Eu falei Ah, mas Como eu mostrei Para vocês A interfase Seria essa fase Que a célula Está se preparando Para se dividir Mas e essas células Que não se dividem Por exemplo Já que A célula É o gap Seria o intervalo Antes da duplicação Antes e depois Da duplicação Da síntese de DNA Mas essas células Que não se dividem Onde é que elas ficam? Elas ficam presas Em G1 Em S Não pode ficar Em G2 Não pode Porque tem um número Dobrado de cromossomos Elas ficam presas em G1 Então as células Que não se dividem Com frequência Elas se encontram Segundo alguns cientistas Em uma fase Que a gente chama Dessa fasezinha Que está aqui Junto aqui Antes de G1 Ela se dividiu Então ela entraria Em uma fase Que os cientistas Chamam de G0 Que seria o gap 0 Essa fase G0 Ela seria Uma variação Da fase G1 E a célula Entraria em G0 Quando ela não se divide Então quando ela não vai se dividir Ela não tem essa atividade Ela ficaria em G0 Só que G0 Seria um estado assim Que quando a célula Fosse se dividir Ela voltaria para G1 Então G0 Seria uma Uma subetapa Da G1 Então Quando a célula Não vai se dividir Por exemplo Um neurônio Que não se divide Então ele entra em G0 E permanece em G0 Então a célula Quando ela não vai se preparar Para se dividir Para fazer sua divisão celular Ela ficaria nessa fase Nessa subfase Da G1 Que é a G0 Em interfase Dentro da interfase Certo? E aí depois Que se ela precisasse Ou se ela fosse iniciar A divisão celular Ela voltaria para G1 Para se preparar Para se dividir E aí seguiria As etapas normalmente Então está aí O início do ciclo celular Na próxima aula A gente entra na A gente vai falar sobre O primeiro tipo Divisão celular Que é a mitose Então na próxima aula A gente vai falar sobre a mitose Falar das etapas da mitose O que acontece em qualquer Cada coisa Cada uma das etapas Nas suas divisões Na outra aula A gente fala sobre A regulação do ciclo celular Depois a gente pega Duas aulinhas Para falar só sobre Duas ou uma aula Para falar sobre meiose E termina A visão celular Certo? Então fiquem bem Se cuidem A gente se vê na próxima aula Tchau Tchau Tchau